Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didier Guiais, estamos aqui na IKEA para mais um reporte para vocês, hoje uma quinta-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro, em alguns lugares do mundo também, lá fora alguns lugares bacaninhas, outros piorandinhos, mas coisinha pouca, sem muita conotação, a gente estava ali em números importantes lá fora, a gente estava vencendo esses números aí, aqui dentro levou uma carona boa, Petrobras aí, papelzinho aí desse mandar 10%, não é fácil ele mandar 10%, mas ele mandar ao preço que ele estava, ele fazer 10% já não é tão difícil, porque é um papel que quando existe interesse tem bastante tomador, então é bacana, por enquanto não resolve muita coisa no nosso mercado, a não ser os rompimentos que nós tivemos daqueles números lá. Vamos dar uma olhadinha aqui em Xangai, Xangai agora é uma nuvenzinha escura, mas pequenininha, de 0,90 e alguma coisinha para baixo, o mercadinho continua na mesma coisa, ali a tendência de venda nivelou a coisa, me parece que a gente tem um estilhamento no mercado, então vamos gravar, que a gente não quer mais perder, 2236 nesse, isso aí 2370 para cima é o número que a gente já tinha passado. Bom, agora falando de Nikkei, nós tivemos ali uma figura de 3 rios aqui, rompeu a figura, formou um outro 3 rios lá, um outro 3 rios, e a gente falava nesse 12 mil, nós já fizemos, e o interessante disso tudo é que não precisava da gente estar mostrando aqui, na verdade existe um tremendo 3 rios embaixo, que acabou de ser cumprido nesses números aí, ou se a gente quiser ser extremamente detalhista, vai cumprir a 12.129. Nós estamos com uma tendência de compra danada, agulhados na compra no semanal, então Japão vai muito bem. Nosso querido Dax da Alemanha, o número a ser ganha ali é o 7,955, a gente tocou por baixo desse número, soltamos o Inspiring Top, segunda figura que pode trazer alguma indecisão, principalmente por estar saindo em cima de um trendline, mas a tendência de compra está entrando e as coisas estão graficamente aqui se arrumando, praticamente com uma gulhada de compra, então vê que o humor para a gente estar rompendo essas máximas aí, nem que não sejam as históricas, mas máximas de um passado aí mais ou menos recente, os mercados aqui estão se mostrando com força. Nosso Dax, já rompemos ali uma coisinha de Nava, era 6444, o número já estava a 6456, então bacana, a gente ganha espaço lá para cima, a tendência de compra está voltando a acelerar, então a coisa realmente se arrumando. Eu falo de Nasdaq, Nasdaq é onde meteu uma barrinha de baixa negativa, parece que abriu exagerado e fez um recurso e abriu a barra negativa sem muito problema, a gente ali está comprando, a tendência querendo entrar, a coisa se arrumando aí hoje, nós vamos embora, o número a ser buscado é o 3243 e ele está lá esperando ainda desde que a gente fez o rompimento. Estamos no aguardo dele. 3205 é um número que deixa um pouquinho mais feio aqui o nosso querido Nasdaq. Aqui o nosso Tim Tones, bacana, ele tem de maneira geral estado na frente dos outros dois americanos sempre, a tendência de compra começando a subir, agulhado de compra, bollinger aberto, então a coisa vai bem, a gente já falou que lá na altura do 14400, 14500 é o número para cima. A gente está com mais precisão perto de quando for tocar, porque como ele está em cima de uma linha, ele vai mudando de preço sempre, mas a milha é nessa faixa de preço. No S&P, a milha é 1560, 1560. E estamos aí com a tendência entrando, etc e tal, então, mesmo com a barrinha de baixa que nós tivemos, não chega a espantar demais, também foi uma abertura exagerada. O nosso 10, ele rebolou em cima do 896, que é o número agora a ser perdido. Eu acho que com essa manutenção de taxa aí, inclusive do Banco Central, ajuda a gente a pensar que a gente pode dar realmente uma lateralizada. O que acontece? Aí vai acontecer aquilo que eu já falei, que se a gente tiver estressinho para cima, na faixa de 9, 910, para a gente até estar formando o ombro e o cabeçal, depois quem sabe o governo até colocar isso aí para baixo de novo. Mas o sinal disso, pode anotar o 17, é 896, tá legal? Os números a seguir, 887 e 868, tá legal? O que estressa para cima? Acima de 913, a gente volta a começar a ficar preocupadinho porque a gente estaria vencendo aqui um segundo ombro, não seria muito legal não. Vamos falar de dólinha comercial, a gente está andando ali dentro de um triângulo e parece que a gente não consegue sair disso. Hoje é 1,9865, 1,9635 fechando no dólar comercial. Então a gente está amarrado da grosso modo entre 2,95 e 1,96. Eu acho que para frente esse negócio vai perder. A gente vinha aí para 1,886, mas por enquanto a gente está amarrado. Nosso IBOV, graças a Petrobras, não é graças a Deus não, graças a Petrobras, conseguiu dar uma pancadinha, vencemos aqueles 5757,320, que não podemos perder. Metemos um Wzinho legal, bacana. Se eu pudesse escolher mesmo, eu queria um mercado sempre para cima de 57,800, que é o eixo do W, e a gente já tem buscas a 5900, 61060. Então, aqui começando, ainda estamos desistindo da venda aqui, na verdade, nos indicadores, mas a coisa já deu uma melhorada aqui em termos de candle, metemos em golfe, uma barra positiva hoje confirma, mais do que isso confirma também o rompimento do W, e a gente cria perspectivas para cima de volta. Falando de índice futuro, a gente também montou um W, a gente ganhou aquele 57,660, e se a gente puder ficar para cima de 58,138, tanto melhor, 58,140, tanto melhor, porque estaríamos já com o eixo do W rompido, vai ser a resposta que nós vamos ter já já, se arrumando também de compra, um W montado, legal, então, a perspectiva também de poder dar uma melhoradazinha. Só não pode meter o retrocesso hoje, senão a gente nunca mais na vida, de hoje até 2072, eu não acredito mais no nosso mercado. Nossa querida Petrobrasinha, conseguiu dar um arranque fabuloso, a gente pode, de repente, até entender como um frypan bottom, aqui também já se arrumando de compra, etc e tal, tem essa área de congestão aqui, se quiser fazer um corretor é na faixa de 17,26, legal, e se romper já essa faixa de 18,35 aí, era o número que liberava o papel, acho que a próxima brincadeira do papel vai para 19,28, tá legal, vai falar, mas é pouco, é pouco, foi mais ou menos tão pouco quanto foi ontem, foi 10%, então vai ser 8. Vamos lá, falando aqui de Vale do Rio Doce também, a gente tem um W localizado a 36,82, muito legal, eu queria romper 36 e 31, tá legal, era o número que a gente queria romper, porque essa região aqui do Doji, aqui muito perdido, mas se eu quiser achar que pode ser o começo de uma arrumada de compra, eu posso ver isso, não posso mais perder 33, 43, se não é grande desgraça. Então, é uma perspectiva aí de melhora nas coisas, tá legal, uma perspectivazinha de melhora, e aqui dentro ainda atrasado, com um pouco de cuidado, mas lá fora, assim, com mais, com mais vida um pouco, né, mais bacana. Ok, pessoal, é isso aí, durante o dia a gente vai passando mais dicas para vocês, um abraço só, tchau, tchau. E aí